E outra, a galera, pô, jovem, de, sei lá, zero a 15 anos de idade, eu acho que não assiste TV, mano. Você acha zero? Uma pessoa de zero realmente não assiste. Então, vamos pôr o máximo de pessoas possível aqui nesse argumento. Mas, cara, eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando eu tinha uns 12 anos, eu era noveleiro. Caralho, sério? Eu era noveleiro. Eu assistia a Nazaré Tedesco empurrando a galera da escada. Eu assistia todas as novelas que tinha. Acho que por causa da minha mãe, eu ficava com ela na sala, eu ficava assistindo. Eu assistia tudo. Qual que era? A senhora do destino? A senhora do destino. Óbvio, não era só eu que era noveleiro. Porra, a Nazaré ficou famosa demais. Virou meme, virou meme. E aí tinha muita coisa que eu assistia e tal. Tu assistia de novela mexicana? Vixe, marido. Não, eu juro, eu assistia tudo. Tudo que você puder imaginar, velho. Tu lembra do Pedro Escamoso? Pedro Escamoso, qual que era? Tu não viu? Não, não. Nossa, foi na mesma época que a Bete Afei estourou. Tá ligado? A Bete Afei. A Bete Afei, é. Aí teve o Pedro Escamoso. Isso é muito velho. Eu assistia isso. Usurpadora? Aham. Assisti todo Usurpadora. Eu assistia só o SBT. Vou te falar que eu assistia Usurpadora também. Eu assistia também no Vale a Pena Ver de Novo. Caralho, isso é muito ruim, mano. Cara, tinha o touro bandido. Gente, o... Isso era da Record, né? Essa novela. Isso tinha tudo. Cara, tu já viu lá no Twitter que tem um perfil que fica tweetando essas paradas dos mutantes, os momentos dos mutantes? Eu não vi, pô. Cara, é muito bom, cara. Só aqueles trechos que tu fica assim... Caralho, isso passou na TV, mano. Nossa, meio doido, né? Bizarro. Mas é isso que eu ia falar. Tipo assim, eu assistia pra caramba. Hoje eu não assisto. Assim, pra que nem nada. Nem jogo de futebol. De vez em quando. De vez em nunca. É, a única... Assim, é. Isso aí. De vez em nunca. É bem raro. Mas a única coisa que eu ligo a TV pra ver é futebol. Futebol. É. Eu sinto que a galera mais nova não vai nem... Eu acho que... Pô, quem tá nascendo agora nem vai pensar em ligar uma TV e assistir um canal aberto. Parece... Eu acho que eles vão ligar e falam... Mano, o que que é isso? Eles vão... É como eu assistindo antigamente vídeo de leilão na TV, tá ligado? Falaram, mano, por que que isso tá aqui? Por que que alguém assiste isso, tá ligado? Foda-se isso, tá ligado? Salve, Gugu. Salve, Ratinho. Salve, Faustão. Boa sorte aí na Band aí. Mas é um pouco essa porra mesmo, né? Porque assim, não vai fazer sentido. Minhas filhas, elas... O bagulho, elas não vêm em TV também. Tem lá a TV a cabo lá, mas elas não vêm, ficam vendo ficar na internet. Quantos anos elas saem? Uma tem oito e a outra tem seis. Então, quando elas não tão no YouTube, agora tão entraram numa de ver anime, tá ligado? E o pior é que elas gostam de ver uns anime lá que nem era pra elas tá vendo, tá ligado? Tipo, quem disse que não era pra elas tá vendo? Promise Neverland. É, não era pra elas tá vendo esse aí não. Eu não conheço esse, pô. Elas vão ficar com o pesadelo. Greta faz pergunta inédita pra Rezende Iville. Tá cheio no banheiro. Mas é, depois tem comida no banheiro aí, velho? Pode ir. Claro, se você quiser ir agora, pode ir. Para o cu desses jovens... A gente espera aqui, porra. Não, vamos ouvir. Opa, gente, Daniel Versócio. Opa, gente, Matheus Versócio. E a pergunta pro Rezende é a seguinte... Rezende, não, porque naquele evento do Ibirapuera, você, da Green, você pediu pro segurança não deixar a gente chegar perto de você. A gente queria fazer algumas perguntas apenas. Não gastou dinheiro, João, pra ir atrás de você. Responde pra gente. Abraço! É, eu sei disso aí. Sabe por quê que aconteceu? Aham. Eles tinham postado alguma coisa me arrebentando, falando muita merda de mim. E aí... Zoando pra caralho, tacar, tacar. É, tipo, querendo causar e tal. Daí eu fui fazer esse evento em São Paulo, aqui mesmo. Aí eu cheguei... Ah, não, daí os caras começaram a postar que iam lá. Não, porque ali a gente vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quem que ia lá? Eles. É que eu não consegui entender o que você estava falando também. É, o Green, que é um evento que tinha ou tem aqui em São Paulo. E aí, no Ibirapuera. E aí eles começaram a postar nas redes, que iam lá, que iam lá, que iam lá, que iam lá. Aí eu falei, pô, não, beleza, pode ir, né? Só que eu não quero contato, mano. Não quero contato, quero ficar de boa e tal. Porque eu achei que os caras iam realmente chegar e... E aloprar. É, fala merda pra cacete. E provavelmente eles iriam. Provavelmente, provavelmente. Exatamente. Mas, enfim, aí... Mas nem lembro que ano que foi isso, né? Acho que deve ter sido 2015. Nossa, mas tem passo aí. Não, mas tem pra cacete. Mas, assim, foi porque eu achei que vocês iam realmente me encher o saco. É que vocês são chatos pra caralho. Ah, se ele tava falando, desculpa. É que eles são os farm boy, né? Mas, assim... Tem que farmar viu o máximo. Mas, assim, não sei. Não sei se os caras... Vocês conhecem eles pessoalmente? Eles são de boa e tal? Não, são. Cara, são dois moleques da, porra, da periferia ali de boa. Então, tá isso. Talvez eles tivessem errado. Talvez eles tivessem certo. Não sei. É. O que você acha? Eu acho que você tava certo. Eu acho que eles iam ficar enchendo o teu saco. É, eles queriam farmar viu em você. A verdade é essa. O cara perguntou pro blusão se por que ele não tem os dentes, irmão. Tá ligado? Pô, pior que eu acho que todo mundo queria saber isso, mano. Então, aí agora todo mundo sabe, né? É. É. Levou um socão. A gente sabe. Levou? É, foi o que ele falou. Levou um socão uma vez e caiu os dentes. E saiu só os... E ele nunca mais pôs. Só os centravantes. Caraca. Meu irmão, que soco. Que soco, né? Deve ter sido uma pancada. Sim, eu disse. Mãe?